Fala moçada, Anando Moraes aqui. Assunto do vídeo de hoje é o mini amplificador Marshall MS-2. Divertidíssimo Marshall MS-2, assim como todos os demais mini amps, miniaturas de amplificadores famosos. E vamos ouvir o som dele, e aí essa é a pergunta, né? É apenas enfeite? Realmente tem som? Vale a pena para ser o seu primeiro amplificador? O Marshall MS-2, assim como outros mini amplificadores de 1W de potência, alto-falante pequenininho. Vale a pena como o primeiro amplificador? Tem opções melhores? Como que ele rola com o pedal? Deixei um pedalzinho aqui do lado para experimentar. Vamos tentar responder junto todas essas perguntas. Bora lá para o vídeo? Muito bem, dêem uma olhada no tamanho dele, olha, comparado aqui com a minha mão, tá? Então esse daqui é uma miniatura de um half stack. O que é um half stack? É uma meia pilha, pilha de empilhar coisas mesmo. Então nós temos esse, a princípio nós tínhamos esse formato de combo, tem um aqui atrás, todo o sistema de amplificação montada num gabinete só. Em seguida veio esse formato, no qual nós temos aqui um cabeçote com os estágios de pré-amplificação e amplificação, pre-amp e power amp, e os alto-falantes ou alto-falante montado numa caixa em separado, num gabinete ou cabinet. Pois bem, esse formato cabeçote caixa ficou conhecido como stack. Por que? Na verdade, na primeira vez que isso aí foi feito, usou-se uma caixa de quatro alto-falantes, depois tentou-se fazer uma caixa com oito alto-falantes, mas ficou impraticável de carregar aquilo. Foi a pedido do Pete Tauchan, da banda The Who, ele que levou essa proposta para o Jim Marshall, no início da empresa. Mas porque ele queria muito volume, vamos lembrar que naquela época o volume vinha dos amplificadores do palco mesmo, né? Ele queria muito volume. Ficou impraticável de carregar numa caixa só. Aí o Marshall serrou aquilo no meio e botou os oito falantes, só que separado em duas caixas com quatro alto-falantes cada uma. Ficava muito mais fácil de carregar, então você carrega o cabeçote, que é essa partezinha aqui, uma caixa com quatro alto-falantes de doze, tem uma ali do lado, mas o enquadramento aí do vídeo não vai estar pegando. E em cima dessa de quatro, você punha outra de quatro, então ficava essa imagem que eu vou colocar aí na sua frente. Isso aí é o stack, é uma pilha, porque você está empilhando o equipamento, literalmente. E aí quando você usa apenas uma das caixas quatro de doze e não duas, isso é conhecido em inglês como half stack, ou meia pilha, tá? Então esse daqui é a miniatura de um half stack. Tem o MS4, que aí sim, ele tem duas caixinhas dessa aqui, e aí fica realmente um stack completo, um full stack. É um dos formatos mais usados em palcos aí mundo afora, até que mais recentemente, os amplificadores começaram a ficar mais raros nos palcos, devido a simulações de amplificadores, possibilidades de ligar esses processadores diretamente em linha, mas isso é outra história. Como esse é um dos formatos mais icônicos, assim como combos, tem miniaturas de combos, da Fender, né? Que é uma marca muito famosa justamente pelos seus combos, né? E não pelos seus stacks. Geralmente esses amplificadores possuem um watt apenas de potência. É o caso aqui desse Marshall, extremamente simples, ele possui um pequeno alto-falante de duas polegadas e meia, pelo que eu medi. Apenas um input pra gente entrar aqui com o sinal da guitarra, o volume, um tone, que funciona como um corte de agudos, né? Aberto aqui no máximo, ele estaria com o máximo dos agudos, aí você vem cortando pra esquerda. E um botãozinho na posição OFF, posição ON, ele liga, acende um LED aqui do lado e depois OVERDRIVE pra ligar a distorção dele. Extremamente simples, praticamente não tem ajustes, ele não tem propriamente uma equalização. Tem grave, médio, agudo. Aqui em cima tem... É fixo isso daqui, tá? Mas reproduz como se fosse aquela alça. Então muito bem feito, bacana. Desse lado não temos nada. Desse lado aqui nós vamos ter uma saída pra fone de ouvido, bem legal, um conector bom aqui. E uma entrada pra fonte de energia. 9 volts, uma típica fonte de pedal. Aqui atrás, o espaço pra pilhas, ele funciona a pilha também. Claro, vai consumir muita energia, não recomendo que use com pilhas. E aqui ele tem uma presilha. Tinha, né? Eu tirei a presilha daqui e usei pra outra coisa. Porque pra mim ele ficou realmente como um enfeite ali na estante. E... Então eu não uso aquela presilha. Bom, não tem muito o que falar dele. Regulagens extremamente simples. Vamos ver o som. Prontinho, então. Agora a minha guitarra tá plugada aqui. O microfone pra gente conferir o som e vamos ligar. O volume aqui, exatamente na posição central. O tone aqui também. E tamo no canal limpo, sem distorção primeiro. Então... Bem baixinho o volume, hein? Bem baixinho. Um sinalzinho bem pequenininho. Então, pra estudar em silêncio no seu quarto à noite rola, rola nesse sentido, ótima opção. Com o volume no meio, nós temos aqui realmente uma quantidade de volume muito pequena. Vamos trazer o volume um pouquinho mais. Um quarto aqui o volume. O volume é tão baixo que praticamente empata com o volume da guitarra que eu tô tocando. Então, pra gente ter um pouquinho de volume pra fazer sentido, eu tô ligando nele. Acho que pelo menos a partir daqui. Bem pouco volume. Vamos, agora, trazer mais. E aqui já começou a distorcer. Praticamente, ele não tem som limpo, né? Bem limpo mesmo, o volume tá baixo demais. Quase. Ainda assim, distorce um pouco. No máximo. Aqui a gente já tem um overdrive. Bom, vamos trazer um pouquinho e mexer com o tone. Tone no mínimo. Tone no mínimo. Abrindo o tone aumenta a distorção. Bom, então é isso. Ele praticamente não tem som limpo, tá? Ele tá sempre com um pouquinho de distorção. Ele racha um pouco. Vamos ver o overdrive dele. E aí Tchau, tchau. 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 Tá, vamos então agora plugar um pedal nele. Muito bem, então, aqui eu liguei um Marshall Governor. Ok? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.